Música Logo que cheguei aqui, senti virtude do Espírito Dentro do meu coração, a voz disse assim Acontecerá milagres, Deus fará o impossível Pode abrir os olhos agora e verás pela fé, Deus agiu Quem aqui chegou ao inferno, bênção de cura, vai receber Bênção de cura, vai receber, em nome de Jesus Receba Bom dia meus amados, a paz do Senhor Jesus Hoje domingo dia 19 de dezembro, a paz do Senhor Pastor Jossanete A paz do Senhor Pastor, a paz do Senhor Povo de Deus Família Pão da Vida, domingo Domingo é um domingo especial, como todos os domingos Mas todos os domingos aqui, para a família Pão da Vida é um domingo muito especial Que nós, nós da família Pão da Vida, graças a Deus já tem muitos nos acompanhando né Pastor Que faz a obra, que cuida daqueles que tem fome, daquele que o mundo rejeita Para nós, família Pão da Vida, hoje é dia de almoço dos moradores É sim né Amados, nós queremos pedir a você que deixe nos comentários o seu pedido de oração Assista a mensagem até o final Inscreva-se no canal, está vendo aí, inscrever-se embaixo Números em vermelho Inscreva-se aí para você fazer parte do canal Se você quiser saber todas as horas que entrar um novo vídeo Você tem um sininho, você marca o sininho, marca todas E você vai receber as notificações toda hora que entrar um vídeo novo no canal A programação da Rádio TV Pão da Vida está sendo transmitido pelo canal Nós estamos até pensando em criar um outro canal só para a Rádio e para a TV E deixar esse canal só para mensagens né Mas estamos estudando isso, a direção não é minha, a direção é de Deus É Ele que manda, porque tudo é Dele, não é verdade queridos? Mas eu quero pedir para você se inscrever E você não sabe os benefícios que as pessoas que são inscritas nesse canal recebem Da parte de Deus né Nós vamos entrar agora na mensagem Vamos trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã de domingo E a palavra de Deus começa com uma palavra forte Essa palavra irmãos, ela é uma palavra que fala aos nossos corações Está no Salmo 27, no versículo 14 Leia aí pastora Seja paciente, espere pela ação do Senhor Seja valente E encha o seu coração de coragem Espere com confiança no Senhor Está vendo só? Seja paciente, espere no Senhor Tenha coragem Porque você sabe que nós somos imediatistas Todos nós somos Você é, eu às vezes quero ser também A gente é muito apressado Eu sou pastor Demais Não, pastor A pastora Não é que ela seja apressada Que ela tem pressa em fazer Como a gente trabalha na obra de Deus A pastora Jossa Net Um negócio que é para fazer amanhã Ela quer fazer logo hoje Se eu posso fazer hoje Eu vou esperar para amanhã É Mas aqui nós estamos falando de esperar em Deus É Então, esperar em Deus Às vezes é preciso descansar no Senhor Até porque a própria palavra diz isso, né amor A palavra de Deus diz lá no Salmo 37,4 Deleita-te no Senhor Deleitar é sentir prazer Deleita-te no Senhor E Ele concederá o que deseja no seu coração É verdade A palavra está dizendo assim Olha, tenha prazer em descansar em Deus Em esperar em Deus Ele vai realizar o que deseja no seu coração Nós estamos na era da informação A chamada de vídeo Falando com pessoas de qualquer parte do Brasil e do mundo Você pega um celular desse aqui Fala com todo mundo a hora que você quiser Não tem dificuldade nenhuma Então as pessoas querem que essa mesma facilidade Eu falar com alguém que está no Japão Falar com a irmã Patrícia Com o irmão Renato Está na China Um grande abraço a vocês aí na China Os irmãos que estão na Europa A gente falar com os irmãos que estão nos Estados Unidos Você fala aqui Esses dias nós fizemos aqui uma santa ceia Uma chamada de vídeo com os irmãos Logrônio na Espanha Está tudo tão rápido Então a gente quer que com essa mesma velocidade Que a modernidade do mundo Que é permitida por Deus Nós queremos que também Deus nos atenda E Ele às vezes faz, né? Porque Deus é um Deus E de repente Mas eu tenho um pensamento comigo, irmãos E não achei ninguém que me provasse o contrário Porque eu penso o seguinte A Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra E tudo que existe no universo com a sua voz Aleluia Ele dizendo Faça-se os céus Crie-se a lua Crie-se o sol Os planetas As constelações As estrelas Ele foi criando tudo com a sua voz Então o que é que eu entendo? Deus não precisa de tempo Para me dar a minha bênção É verdade Não precisa, pastor Deus não precisa de tempo, irmão Para te dar o seu milagre Para curar sua enfermidade Para abrir a porta para você Para fazer aquilo que seu coração deseja Ele precisa Não Ele ordena e acontece Agora Deus precisa de uma coisa É que eu e você Nós tenhamos um coração convicto De que nós temos um ser supremo, superior Soberano sobre nossas vidas E que nós precisamos deixar ele trabalhar Aleluia Por que, pastor? Porque às vezes eu não estou pronto Para receber a grande bênção Que Deus quer me dar Isso aí Ninguém tira da minha cabeça Eu tenho a minha vida como exemplo disso Eu esperei 20 anos para o cumprimento 20 anos eu esperei Para o cumprimento de uma promessa Pastor, o senhor ficou esperando É porque Deus retardou Não, fui eu que retardei Foi eu que retardei Porque só afastado Da igreja Eu não fiquei afastado de Deus Mas me afastei da igreja 14 anos Isso não quer dizer É porque eu estava em pecado Se eu estivesse sem frequentar a igreja Mas estivesse em santidade Estava tudo bem Mas a questão é que eu estava em pecado Então A promessa de Deus Para a minha vida Deus ficou esperando Vai esperar Chico, você voltar Estou aqui Na hora que você voltar Eu vou cumprir tudo Porque Deus é assim Você se distancia Mas quando você retorna Deus, ele vai te abençoar Ele vai te abençoar Então nós precisamos Termos essa consciência O meu Deus não precisa A gente fala muito assim Deus está gerando o seu milagre Não Deus não está gerando o seu milagre Até eu às vezes falo isso Seu milagre está sendo gerado É uma força de expressão Na hora que a gente está pregando Mas Deus não precisa gerar o milagre Ele está pronto Na hora que ele quiser Ele ordena E a gente recebe A benção, milagre, vitória O que ele quiser nos dar Deus está trabalhando Na minha vida Aleluia Para que eu receba O meu milagre Aí eu concordo É exatamente isso Que Deus precisa fazer Olha o que diz aqui Essa palavra aqui, amor Leia aí Essa palavra Deixa eu ver onde ela está Ela está no Salmo 23, 3 Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Guia-me nas veredas da justiça Por amor do teu nome Guia-me na retidão Veredas da justiça São as veredas O que é veredas? É caminhos Então o Senhor me guia Nos teus caminhos Por amor do teu nome Não é verdade? Nós podemos ver aqui Em Josué Salmo 27 também Pastor Verso 11 O Senhor Deus Ensina-me a fazer A tua vontade E guia-me por um caminho seguro Olha aí A palavra Olha o que Deus falou aqui Para Josué Josué Estava diante de um grande desafio Josué estava com medo Mas Deus disse a ele O que em Josué 1, 9 Não te mandei eu Esforça-te Tem bom ânimo Não temas Nem te espante Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer que andares Pronto Está aí um homem Que tinha vivido Os milagres maravilhosos de Deus Tinha visto água brotar Da rocha Mar vermelho se abrir Tinha visto coisas tremendas Mas estava com medo E aí precisou Deus dizer Não fui eu que te mandei Homem Nem eu que estou te mandando Aleluia Nem eu que estou mandando Você seguir os caminhos Que Moisés deixou E que eu tracei para vocês Precisou Deus dizer para ele Lá em Josué 1, 5 Dizer Assim como fui com Moisés Serei contigo Não vai ser diferente Deus estava dizendo para ele Eu não mudo não rapaz Eu sou mesmo Você muda Aleluia Você pode mudar a sua opinião Você pode desistir De abençoar alguém Mas eu não Porque a palavra de Deus Garante que Deus Não volta atrás amor Verdade O Senhor não retrocede O Senhor não volta atrás Não há nada que possa fazer Deus desistir Daquilo que ele já determinou Para a sua e para a minha vida Não há nada que possa fazer Com que Deus deixe de nos abençoar E às vezes A nossa fé é pequena para isso Mas nós precisamos acreditar nisso Meus amados Nós precisamos acreditar Nesse Deus tremendo Oh aleluia Vamos orar agora Vamos orar agora Porque o nosso Deus Quer abençoar o seu povo O nosso Deus Quer dar bênçãos Ricas Bênçãos ao seu povo E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Sabe o que? Senhor Nos ensina a perseverar Nos ensina a esperar contigo Com paciência Como está no Salmo 40 Esperei com paciência No Senhor Ele ouviu O meu clamor E se você espera com paciência Você vai confiar Exatamente Aleluia Amém meus amados Irmãos e irmãs Vamos orar agora Falando com nosso Deus Nesta oração Dizendo para ele Senhor Sim meu pai A Deus Como nós queremos Aprender de ti Deus O que nós mais queremos É aprender Da tua palavra Aprender do teu Santo Espírito Viver Pai querido Deus amado As riquezas celestiais Sim meu pai Deus Aquilo que o Senhor Tem para dar O teu povo Nós sabemos Deus o quanto O Senhor é maravilhoso Sim Nós sabemos O quanto O Senhor é santo Pai querido Deus amado Coloca tua mão Poderosa Sobre a vida De todos Que estão agora Aqui ouvindo Esta oração Deus Nós estamos orando Pedindo ao Senhor Porque sabemos Meu Deus Que o Senhor É Deus grande O Senhor É Deus Que escuta A oração Tu és Deus Que vê o clamor Vê o sofrimento Senhor Teus filhos E filhas Nesta manhã Senhor Estão clamando A ti Pedindo Paisinho Querido Deus amado Pela tua Intervenção Coloca tua mão Poderosa E determina Senhor A cura Das enfermidades Determina Paisinho Que acabe O sofrimento Cesse O sofrimento Determina Paisinho Que as famílias Sejam restauradas Que os casamentos Sejam restaurados Que as portas Sejam abertas Para abençoar O teu povo Oh Jesus Escuta a oração Do teu povo Pai Faz agora Deus um milagre Na vida Deste irmão Desta irmã Que está Clamando Pedindo Pai querido Deus amado Pela tua Pela tua providência Senhor Quantas vidas Estão aí Senhor Chorando Clamando Pedindo E nós estamos aqui Dizendo Nós cremos Em ti Senhor Olha agora Pai querido Para o pai De família Desempregado Para a mãe De família Desempregada Para os filhos Desempregados Tu és o Deus Tu és o Deus Poderoso Senhor Abre as portas De empregos Para o teu povo Gera renda Deus Repreende Todo mal Todo laço De feitiçaria De macumbaria Contra teus Filhos e filhas Paisinho Querido Deus amado Nós sabemos Que tem famílias Sofrendo Crianças Sofrendo Com a separação Dos seus pais Mas nós queremos Colocar na tua Presença Deus Na tua presença Meu pai Que as famílias Voltem a ser unidas Que o esposo Retorne para a sua casa Amparando os seus filhinhos Abraçando os seus filhos E ensinando eles A caminhar Nos teus caminhos Sim meu Deus Visita agora As famílias Que estão desamparadas Visita os filhos Que estão sofrendo Visita as criancinhas Meu pai Confortando o coração Trazendo o seu papai De volta A sua mamãe De volta Pai Eu te peço No nome de Jesus Cristo Que o seu abençoe Senhor As famílias Que o seu Possa abençoar Aqueles Pai Que estão sofrendo Sofrendo a perda De entes queridos Aqueles que perderam O emprego Estão desesperados Sem saber Como é que vai ganhar O pão de cada dia Aqueles que estão Recebendo as parcelas Do seguro desemprego Está vendo Chega a hora De acabar Mas tu és o Deus Que abre a porta Deus Abre a porta Abre a porta Do emprego Abre para que Teus filhos e filhas Saibam que tu és O Deus poderoso Abençoa as famílias Não deixa Faltar o pão Na boca Das criancinhas Pai Satisfaz Pai Os desejos Do coração Dessas famílias Que estão nos Escutando agora Paizinho Querido Ajuda Teus filhos Que vão fazer Provas Concursos Aqueles que passaram Estão esperando Serem convocados Convoca Pai Manda as autoridades Chamar eles Porque o Senhor É que dá ordem Tudo O Senhor É que faz tudo Deus É o Senhor Que resolve É por isso Que nós estamos Aqui clamando Senhor Pelas famílias De todas as nações Pedindo a tua provisão A tua providência Porque tu és Deus grande E poderoso E nós louvamos O teu nome E agradecemos No santo nome De Jesus Cristo Amém 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 papai E abençoa também A obra hoje Nessa manhã Hoje é domingo Nós temos a distribuição Do almoço Dos moradores Que o Senhor possa Chegar lá primeiro Como todos os domingos Ele faz Na verdade Todos os dias Né pastor Todos os dias Deus abençoe Fica na paz Compartilhe esta oração Mande para as pessoas Você ama Mande o link Peça as pessoas Para se inscrever no canal Ajude o canal a avançar Quanto mais inscritos Mais vidas alcançadas Amém Fica na paz A noite a gente se encontra Hoje tem o almoço Dos moradores de rua E a noite tem o culto da família Culto de bênção Para a sua vida Para você acompanhar A partir das seis e meia Da noite Às dezoito e trinta Amém Deus abençoe a sua vida Poderosamente No nome de Jesus Inscreva-se aqui no canal Por favor Tá bom Deus abençoe Fica na paz Fica na paz A compasilar Cantar, cantar Fica na paz Fica na paz Fica na paz